Não, você marcou a da direita, você é o verde, pô. Você marcou a da direita, não a da esquerda. Caveira, aquilo ali é esquerda, Caveira, pra nós. Aquilo ali é direita, caralho. Nós estamos vindo de baixo, velho. Nós estamos vindo de cima. Ah, não, mas eu estou falando olhando pro mapa, caramba. Ah, olha a minha pracinha lá, já o bagulho azul, tá vendo? Uhum. O que é aquele bagulho azul lá? O que é aquele bagulho azul lá? Aquele bagulho azul aqui tem uma caixa lá perto. Ah, me dá uma escar dourada e uma lança missa, bora. Ih, baraca, agora eu sei porque você não caiu aqui, baraca. Como assim, o que eu não caí? O jogo tem... Boa, velho, tem muita celular que não está liberado esse jogo. Tem, tem muito, velho. Tem muita que está liberando. Ô, baraca, tá... Não, não tem que botar VPN, não. Baraca, tá coisado, mano. Tá coisado o quê? Tá sem baú, cara. Tá coisado. Tá coisado, tá coisado. Que porra é essa que eu estou achando o baú? Que merda, cadê esse baú? Barriga, safado. Uh, RP de dourada, RP de dourada. Mano, tem dois. Tem o cara na montanha e tem atrás. Vem qual o primeiro. Ah, ele construiu. Ah, ele construiu, construiu, construiu. Construiu, construiu, construiu. Eu vou puxar, eu vou puxar. Ele é bom, aquele é bom. Fica de longe, fica de longe, fica de longe. Isso, destrói, destrói com o mato, destrói com o mato. Ele está tirando, ele está tirando de volta, ele está tirando de volta. Destrói com o mato, destrói com o mato. Caralho, caveiro, o cara construiu... Nossa, ele está lá em cima já, mano. Ele está lá na caixinha de madeira lá em cima. Tem dois, caveiro, está na sua esquerda. Atrás da base. Atrás dessa base tem um cara. Sem visual. Você está meio escudo só, velho. Cuidado, está de colete um. Ele está aí, mano. Ele está aí, eu vi ele passando. Eles estão indo lá para cima. Eles estão indo lá para cima, caveiro. Então, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Está aqui, está tirando, está tirando, está tirando. Está onde? Está bem na minha frente, bem na minha frente, bem na minha frente. Bem na minha frente aqui, olha. Estou bem, estou bem, estou bem. Morto um, derrubei um. Não caiu direto, não caiu direto. Mataram ele, não foi eu. Ah, foi você. Foi eu, caralho. Ai, estou tomando, estou tomando. Está onde? Olha a frente ali, olha a frente ali, olha a frente ali. Dois, oito, 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 oito aqui. Embarca a montanha, na negativa. Tá aqui, tá correndo Tomou duas Ih, tá meia das, tá meia das já Minha das Minha frente aqui, minha frente aqui Errei, vou recarregar Tô chegando Tá correndo, ele tá muito minhado, velho Já era, matei O cara era bom, começou a construir um monte de coisa quando eu comecei a atirar nele, viado Sim, 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 é assim que eu gosto Tem balé pra mim aí, alguma coisa pra mim Tem escudinho, tem M4 Ó, tem tipo um bonzinho atrás Ó, tava com tipo bonézinho Ah, isso era bot, não é possível Murtos Nem sei, mano, eu sei que os dois que a gente viu ali não era bot, não Que eu morri pro baraca, velho Era você Era eu, mano Tá de brincadeira Eu nem sabia que eu tinha caído Por isso que eu vi o cara jogava bem, eu falei pro cabelo Falei, pô, o cara jogava bem, cabelo O cara começou a dar tiro, começou a construir, começou a pular Falei, moço, que porra é essa? Ah, era você ali? Ah, não sabia que era você não Aí ele começou a correr Ó o cara vindo lá na estrada lá, ó 60 Tomou uma, tomou duas, tomou três Já era Ah, tira, 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 tira Ah, única bala que eu tinha Porra, baraca Eu só tinha essa bala aí, pô As cara é minha, as cara é minha, as cara é minha Pega esse carro pra você aí, vai Que isso? Tô dando tiro, tô dando tiro, lá de baixo Dois, 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 dois Já vi, já Parta lá, é play, play, play Tá gastadinho Tomou duas, tomou duas, caveira Tá quase Só dá mais uma nele que ele vai Construiu Míssel Já era Já era Boa Caralho, viado Porra O míssil foi no meio da boca, filho Pra largar do seu otário O cara quer construir na minha frente Eu em cima dele com o lançamento Aí tá na Disney, pô Aí tá na Disney, filho A tela é muito sem A sensibilidade é muito boa A moitinha A moitinha A moitinha, maraca O que? Que que é isso? Ah, tô vendo Sai, 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 sai Granada, granada Sai, sai, sai Deixa eu matar Deixa eu matar Tá dando de volta Tá dando de volta Caralho, com o seu pro caralho Caralho de queda Morreu de queda Morreu não Caralho O cara é bom O cara é bom Mano, não vai dar tempo Dá save Né, tem que puxar esse cara Cadê ele Caralho Construiu não, tô lá em cima Tá lá em cima Vai cair, prepara pra tirar Que isso, velho Meu Deus Que isso? O cara tem recurso infinito, velho Morri Ai, tô morrendo Ai, tô morrendo Tô morrendo Não tem pra me curar Não tem pra me curar Eu tenho, eu tenho Vem pra mim Vem pra mim Tá quase morto Mas não tira o mato ele Eu tô sem bala Eu tô sem bala, caveira Fudeu Ele tá nasce curando Ele tá se curando Ai, eu moro com o gás Vem, caveira Ai, meu bagulho Ai, meu bagulho Ai, meu bagulho Ai, meu bagulho Vem, vem Corre Ai, meu bagulho Ai, meu bagulho Ai, meu bagulho Coloca no chão Faz só o bagulho aí Corre, viado Vai, bora, bora, bora Ele foi também Olha lá, tá de ampere também O cara Ele tá de ampere Olha lá na frente 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 lá Tô vendo, tô vendo Tô vendo Só seguir Só seguir Agora, agora Vamos pegar ele Filha da mãe Que era jogar pra caramba, meu É, fi Mas ele deu sorte Tava sem snipe, sem nada Podia ter matado ele com um tiro só Pô, construiu de novo Tô começando a guinha Sai no gás ali, ó Ele tá vindo pra você, caveira Tá ruxando Matei, matei, matei Bora, 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 bora Rude pro gás, rude pro gás Vamos sair da... Vamos sair pra... Você vai morrer, caveira Olha a sua vida Pega o snipe dele O snipe dele Ó, a WP Ó, o cara aqui Matei, matei Morreu Nossa, eu preciso de bala Vou pegar a bala desse cara aqui, véi Preciso de bala urgente, véi Tô sem bala nenhuma Pega aí, pega aí Eu preciso de cura Cura, cura Tem cura aqui? Ele não tem cura, não tem cura Deixa as balas pra mim Deixa as balas pra mim Tô sem bala Ah, não, perroxa Vou pegar Pega aqui a outra Sim Pega aí Ah, essa é azul, mano Igual a minha Mano, acabou meu míssil, mano O que é isso, caveira? Cara lá na frente Aonde? Ai, triscou a cabeça dele, cara Matei, bora Boa Bora, bora Caraca, galera Vira aí, cara Vira aí, como é que tem player Você viu isso? Vira aí Cara, é bom pra porra, fi Mas morreu pra nós Nós tamo bom também Ah, o cara na frente Suiu, ó Na esquerda Suiu, ó O cara atravessando o mar Travessando a guinha Sai no gás aí, ó Ele tá vindo pra você, caveira Ele tá ruxando Matei, matei, matei Bora, 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 bora Rude pro gás Rude pro gás Vamos sair da... Você vai morrer, caveira Olha sua vida Pega aí, sniper dele O sniper dele, ó AWP Nossa, mano Que treta, mano Caralho, o cara jogou muito Galera, nem viu o nome Alguém viu o nome dele Quando caveira matou? Alguém viu o nome dele, galera? Deve ser BR, velho Certeza Ó o cara aqui Matou Morreu Nossa, eu preciso de bala Vou pegar a bala desse cara aqui, velho Preciso de bala urgente, velho Tô sem bala nenhuma Pega aí, pega aí Eu preciso de cura, cura, cura Tem cura aqui? Ele não tem cura, não tem cura Deixa as balas pra mim Deixa as balas pra mim Sem bala Ah, não, é roxa Vou pegar Pega aqui a outra Sim Pega aí Ah, essa é azul, mano Igual a minha Mano, acabou meu míssil, mano O que é isso, caveira? Caralho na frente Aonde? Ai, triscou a cabeça dele, cara Matei, bora Porra Bora, bora Mano, chegou a dar lag no meu peixe Eu tomei, tomei, sai, pá, tomei, sai, pá Constrói em mim, constrói em mim Da onde? Constrói em mim, mano S, S, eu nove e cinco Constrói mais, constrói mais Fale no cantinho aqui, ó Abaixa Agora quer pra baixo, me levanta Quer pra baixo, me levanta Ah, ele tá quebrando Ele tá descerindo, ele tá descerindo Constrói a parede, constrói a parede Constrói a parede Constrói a parede, ele vai matar eu Ai Nossa, tomei uma só também, velho Derrubei o amigo dele Olha, ele vai quebrar Fudeu, vai me matar Mata ele que é melhor Mata ele que é melhor Mata ele que é melhor Galera, matou Filho da puta, velho Matou também Nossa senhora Meu, mano, tava dando leve Vou reiniciar o jogo aqui, cara Que merda, hein, velho Tentei Eu não sei da onde tava Eu não sei da onde tava o cara, velho Caraca Ele tava em cima da montainha ali, velho Essa galera Essa foi treta demais, velho Só com treta doida Caraca Caraca, as partidas foram boas Obrigado.